E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o selinho e deixe o like. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora reagir a essas batalhas absurdas, né rapaziadinha? Já tô fazendo hora demais, então bora lá! Meu nome chamo El, esse MC que é arrombado, que fala uns bagulho na batalha, os sabotos dele negado. Parece aqueles mano que fala, adoro o rap, pego mó viagem, rapaziada do condom, ouvi sempre. Descanse e faz sacanagem. Cê tá lá no cu, cê tá ligado, né mano? Agora falo pra tu. Mano, vai me ver se tem zum, 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 eu te mando pra de volta pra tu. No sul, para o sul, cê tá ligado? Mano, na improvisação, que nem na primeira batalha, você não aguenta. Curta a vida, eu chamo a seu irmão, então pera. Cê tá ligado, né meu mano? Que eu chego, rimo com o domínio. Enquanto o sermão é do baile, o charmo é do condomínio. Pera o tempo do beat, pera o tempo do beat. 3, 2, 1, e vai! Meu som virou tendo, sou foda, olha o Tavi, mano, eu sou o fodão. Claro, mano, que seu som virou tendo, se eu for comprar sua filha, eu sou lesão. Mas calma que eu tô, mano, que eu não paro. Os cara que escuta, trepe no condomínio, tá me comparando com os caras do teu bairro. Tudo bem, tudo bem, valei. Sabe, mano, que eu faço frio. Tudo bem, cê não manda bem, era melhor eu arrimar com o Lufi. Só que, meu mano, agora sabe que eu faço um verso o dia inteiro. O Lufi tem flão, médica rima, o Tavi só tem dinheiro. Mas não bato nem mano, não é financeiro, é batalha de rima. Você falou que você é bom no trap, você faz trap só pra pegar mina. Calma, meu mano, que agora eu rimo, porque a sua rima lá renega. O Tavi rima só pra pegar mina. Então responde, por que ainda não pega? Eu sou o seu bota de delineado e você é o Just Bieber que se veste mal. Mano, você não repete, toco no vídeo cassete. É que os fãs do Tavinha, os fãs do Jota Quest. Porque eu não pego mina, eu já peguei quando era estourado. Hoje eu dei uma pausa nos trabalhos, cê tá ligado porque eu tô casado. Agora eles se foram os outros humanos, hoje eu descei pros novos MC. Descei a mina pro otário pegar e ele escolheu pegar só o Lufi. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Essa rima eu nunca ouvi, se eu me do Lufi, porque ele ganha, porque ele ganha título, o LFD. Ah, acho que eu ia falar que você é ridiculou Bota no currículo, porque você não manda no caminho É, é que ele fala do livro Então pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho Ah, tá ligado? Não, mano, mas ganha título, eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17 Eu ganhei os títulos e eu tinha 13 Ah, é, tá ligado? Mano, você tá ligado, mano, não é do gueto? Você tá falando, rebobinando, tá copiando a rima do barrete? Ele é copiado, até pequeno, eu tinha 15 аете, não é do gueto? E se você não é de beginnenBC? E se você não é croupiado, aí referência Mano, você é um emissor comum Eu ganhei batítulo quando eu tinha 13 Dizendo que foi 14, você não ganha mais nenhum Rato, mas tudo bem, muito bem Então, amigo, você sabe o óbvoreto? É, é que você fala do livro É diferente dele, só você que manda no meu bolso Que mora no seu bolso Eu não ganhei o que eu parei Porque veio a pandemia, tá ligado? Aí eu resolvi parar e descansei Mas aí o cara aqui tá reclamando Beleza, mano, eu voltei pro R.A.P Como é que eu não ganhei mais nenhum título Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você Ganhar o partido, mano Sabe bem que você não é com a Mikaze Olha só que cara convencido Eu tô ganhando o título Atário, essa é a segunda fase Se não completar nem a segunda frase Vira que eu bato na segunda fase É, você nunca teve algo na carreira Pra poder jogar como fosse base Vai fazer Vai deixando o like, se inscrevendo no canal, rapaziada Vambora Os caras são bravos, hein? Bate palma, faz barulho Fiquem à vontade, que bacana 3, 2, 1 Rima Que gola, sei que você é destaque Porque quando manda rima faz bom improvisado Mas eu vim te avisar que eu vou te bater Porque você tá mal acostumado Você é mal educado Por isso que agora, meu mano Pode ter certeza que Sua cabeça agora é eu já Vou botar na minha mesa Não precisa vir me encarar Você sabe que agora é o passo de free Pode ter certeza que eu vou matar E você encontra em qualquer MC Você é devochado para caralho Isso daqui eu percebi É, criança já passou da 10 horas A hora que a lei vinte e te volta pra dormir É, eu não vou me entender Agora, mano, eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade, mano Você tá ligado que o bagulho é diferente Ela pediu para eu parar de clara E no final de tudo Travou na minha frente E eu já me mandando Agora, meu mano Você tá ligado que Agora eu tenho bola no cartucho Ela falou para eu parar de clara E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade, mano Você tá ligado que você desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem, 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 eu quero Essa aqui, eu Tô mandando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Joala Virou a rainha da decorada Bate palma aí, bate palma Aqui sem pederastia Porque eu vou te mostrar Que criança também tem teologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro Aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa os moleque Que tá pelo trepe Pelo drill e tá pelo boompepe Por isso que eu quebro agora Você sabe que o Nicolás na base Nunca que ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o impacto Por causa que eu sigo aqui Nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que cê era aqui Eu só sento acostumado Até com isso Mas no final de tudo Na tia Tá levindo Que que tá prontinha Já arranca sua garganta Aí é parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe Nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora Eu te boto no seu lugar Cê pode olhar na minha frente E te debochar Cê falou que o luxo é um prédio Olha o que cê fala O show é o seu pai Te trazer aqui nessa batalha Eu vou te ver Eu sou o compromisso Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro não sabe o que é isso Sabe por que eu vou com calma Talvez se tivesse um paisaginho Eu tinha entendido os traumas Tinha feito isso com a alma E não diria para você chegar aqui E rimar com calma Filho Eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando o mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma Bate palma Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque, você prestar atenção Que agora você parar no caixão Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tioala Pra terror da nova geração Vem, vem, vem 3, 2, 1 Só que na verdade mano Você tá ligado que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tioala Falei que era decorada É a rainha aqui do Tioala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro aí Da próxima geração Vem, vem, vem 3, 2, 1 E da nova geração Serão meu mano Você só conta vantagem Oi, oi Pra você ser rei um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade mano Só que na verdade mano Você tá ligado que agora sabe Eu tô como Só que na verdade mano Na batalha eu não ganho até Tira seu tono Você é arraiado de lá Só que na verdade Eu nem gosto de trono Vou caspar arraiado de lá Eu prefiro arraiado de trono Só começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo a comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky As Luísque Desembeou É o clube das Luísque Sérvão Que nós terminamos uma só Vem, vem, vem Vem, vem Só que na batalha mano Você tá ligado Que na minha frente é que você não feija Porque só que na verdade O Nicolás bate pique ou linja Só que na verdade Manu a sua rima Que era ridícula Juntar a Levinsky e a Maria Que nunca unir Gol, 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 gol Corazão, gol, gol, gol Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Sabe que no final de tudo Nessa intriga Você pode ter certeza que Você pode ter uma barrigida Porque Quando andar aqui Você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Multiplica por 3 Porque não dá um chamo É Vem, vem, vem Vem, vem, vem Rimas em 3, 2, 1 Ela tá falando muito Só que você tá ligado Que nessa base é agora Antes de menino Ela tá citando um chamo Vai deixando o like Se inscrevendo no canal Rapazão Só que na verdade Manu você tá ligado Que agora eu posso ter o fim A gente tá você É Maria E somo eu E bate de brincadeira E fazer valeu um freestyle Na busca incessante De história Com punchline Nego Estourando sua cabeça E fazendo meu vale Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prego Eu tiro Seu ego da frente E sou inteligente É, sou negra igual imposto Eu sou diabo Eu sou quente E eu não morro Com bala Eu tô tipo um 50 cent Cara da noite Hoje vai morrer Como indigente Pois deixa que eu Pus esse flow Deixa esse mano Na cara do gol Você até tentou Eu decentei Foi pom 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 Pum pom 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 Pum pom 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 Conta a bala Pum pom 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 Pum pom 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 Se é ruim Qual fala Pum pom 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 Pum pom 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 Porque você tem Pum pom pom Pouca rima Pra muita marra Nego Mestre de cerimônia Animador de plateia Isso daqui é como se fosse Religião É uma assembleia Os cara ficou rimando Só fazendo numa topeia Não me garanto Com rima Não com barulhinho Uma coisa que vocês Não tem a ideia E eu vi que você Tentou me assustar Do jeito errado Com bala Falou que vai me matar Como um indigente Onde tá sua farda Eu não entendi O que você fala Você não vai arrumar nada É impossível Eu morrer indigente Todo mundo conhece Minha cara É, todo mundo conhece Sua cara Todo mundo sabe Que eu rimo na praça Todo mundo já sabe Que pra conquistar O sonho não é de graça Eles queriam cancelar O meu CPF Eu subi meu score No Serasa CPF Incancelável Impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história Com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro Porque eu acho que ouro Ficou barato Eu prefiro o Acinox Minha cima é inoxidável É E como MC Nosso talento é imaginável Eu não sou choice Pega o apoio Se eu sou inabalável Mas aí parceiro Eu sei que o ouro Tá ficando até barato Porque simpatia Ela custa mais caro Mas nosso talento Ele é inestimável Saudade de colar e ser gostoso de rimar e ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado a gente já tá em novembro Mano é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não, é uma história urbana Uma história bacana pra cê ler toda semana Bem antes de dormir cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história É de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê meu mano, cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são Pequenas batalhas, mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te empurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! Quarto round! Aê! Tá tudo quarto round! Aê, primeiramente é mó satisfação Aê rapaziada, mó da hora Chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop Todo mundo já sabe Que quem venceu não foi eu Foi o hip hop É, só lembra desse movimento Mas a leal Eu lembro dos acontecimentos Cusão, muito da hora viver esse momento Nós parece vinho Porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez No regional Que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo afinal Mas eu já te conhecia Da batalha dos estudantes Falava esse daí é embaçado Várias punch, várias métrica Estética, uma técnica, um flow Então depois de um tempo É nóis que tomou o show Que hoje em dia Tá abrindo e fechando as cortina E inspirando várias Manda-rima no mar Era onde isso aí tá tão vazia Mas a gente continua Com ritmo e poesia Porque não é só um E nem só outro Eu sei que quando Tá numa praça Eles pensam que é louco Tipo carro Que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro Sabe que é outra história Que isso salva a vida Uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso E só no agora E o agora Tá sendo é bem gratificante Ver essa batalha aqui Que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é Porque a gente sabe Que nunca vivemos isso à toa Além do que passou Além de tudo que já foi Meu mano Quando eu tô no ringue Eu nunca vou dar baú E... boi Pique o capo do Derek E foi Essa daí pesada Moleque no estere Que eu erre Porque eu sou pique E o CR7 O esforço que ele tem No fute Eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver E eu não sou moleque Vou passar a visão Fumando underground Da city do trap A gente tem que avisar Da sua visão Então peço licença Pra passar minha visão Cusão é mesmo Mó satisfação Nas antigos Cara ia falar Aê o freestyle é só do campeão Tá dando uma massa Que você foi vice Mas tá ligado Que fazer isso Pra mim Nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer Hoje ser vice Porque Se eu te falar Se eu te visse Antigamente Ia pensar que é um rival Atualmente a gente cola É parente ou é de igual Cê tá ligado É muito legal Colar na batalha underground Ver todo mundo Dando uma atenção No instrumental Nos gritos Nas rimas Nas punch Tudo que compõe O espetáculo Que a gente faz E mais da hora De tudo isso É você tá aqui E conseguir presidir A batalha em paz Não que as fotos Tirem nosso foco Na verdade Elas tirem nosso foco Mas elas não são O único foco Por isso a gente Já comemora Acabou a batalha Pode tirar foto agora Devia ser assim Em todos os eventos Mas não Eles não conseguem Esperar nenhum momento Caralho Eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá No seu Instagram Caralho Que isso Você é meu fã Ou você quer engajamento É isso que eu pergunto A todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia O que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem Que é isso que nós vem A gente não faz isso somente Porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama que caralho É valendo 500 contos Mas se não fosse E agora? Se não fosse Arrimar do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia Nessas poesias Seja nas praças cheias Ou nas calçadas vazias Rima de cria Que a gente compartilha É muito foda a batalha Seu ambiente de família Atualmente é um ambiente de business Os MCs só querem recorde Só querem business Guinness Tipo o Guinness Book Caralho Eu sou o mesmo humano Que perdeu pro Jaya Luke Algumas ideias E hoje eu não me enxergo assim E eu enxergo você O começo e o fim Tipo nas antigas Que você era meu carrasco Atualmente você é meu parceiro De churrasco Ou meu parceiro que cola Em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasco eu sei bem Quem tava pelo mal E quem tava pelo bem Família Isso é como uma oração Que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa É só amém Fechou? Eu faço daqui hoje O meu aconchego Pra chegar aqui nessa batalha Não dá falha Matar o Big Magro E o Super Negro Mas sabe que eu vou na fé Por isso mano É a fé de GSE Hoje daqui esse sai branco E esse sai mais magro Do que ainda é Tá ligado o que eu já faço? Rima que é louco E agora cê é besta Até porque você veio de Jordan E meu sonho era Enterrar numa cesta Tá ligado o que eu já mato dois? Rima que é louco Eu não deixo depois Tá ligado o que eu só faço O básico Contando rima Igual feijão com arroz Contando rima Igual feijão com arroz O parceiro puxou O papo de basquete Mas quando eu tô nesse mar Cê sabe né mano Que eu venho aqui pra fazer rap No basquete Cê sabe né mano Que agora nesse instrumental Lá não pode pisar Na linha na batalha Eu piso na sua espinha dorsal Tá ligado aqui até de basquete Só que nós nunca aqui já ficou na média Até porque pra mim você é pateta E sinceramente fica na rédea Até porque o papel de basquete Cê não esquece pra mim é um comédia É porque os cara aqui é o James Desconhecido que eles lembram nas médias Boa noite Então você tá ligado que agora Já venho te matando Ato nesse limite Só pra você pegar sua visão Você que nunca sobressai Você pode ser Estão no Eli Em todo esse filme Você nunca sai Pegue a sua visão Por isso que eu mando você Eu falando do Zulu E agora depois dessa rima Meu parceiro é um super negro Que cê tomou no cu Então pegue a sua visão cruel Cê vem de vermelho E não é que a gang Vou torcer você tanto Vai parecer uma laranja Só que só vai vir a santa Seu sonho é enterrado numa cesta Mano cê vai morrer logo frustrado Porque hoje simplesmente eu mato Vocês vão ser enterrado Mas no sábado Uma noite pra cê ser velado Mas uma punch pra cê tá batido Mano nunca vai ser desapercebido Quando eu chego cê fica ao estrago Estrago de verdade na sua cabeça Então não desmereça Não venha de sorriso Porque senão eu arranco ele nessa cesta Só pra você pegar sua visão Agora eu já fecho na pista Então vai ser o super negro Cardiologista e ainda super dentista Aê barulho pro primeiro round Eu encontrei minha fortaleza Achou que ia ganhar fácil E veio elemento surpresa E por isso cê tá E daqui hoje não é sorrindo Porque nessa batalha Eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí eu já previ Sem maldade irmão Até esperei um ataque Mas foi em vão Se achando que vai pá Mas não arrumou nada, cuzão Que não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água E calaça sua boca de merda Da hora não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador Não é o teatro da norte E aí cê não precisava pegar E encostar tão perto Porque senão cuzão Arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E ver essa treta eu já tô pronto E pra você magão Cê sabe não vai dar desconto Não é teatro Só que que você tá panguando Cruel rimando Abraço curtindo Espetáculo começando Mas é por isso, mano, que nós tamo vivo Eu sou diretor e foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso... 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 Você não tem a noção dos versos meus Esse roteiro... Quem tá escrevendo de freestyle é Deus Você tomou carril Porque você tomou culprado Não adianta falar muito Que eu sei que eu sei que você tá desqualificado Se você não morrer de hemorragia Você vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar na batalha Mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto Corri poucas Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout Ó o balcão vai ser na sua mente Oooooooo Que eu não me importo com nada Hoje eu deixo na roupa empilhada Onde tinha espaço e tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você nunca vai me assistir errando Respiração dos meus meninos Ooooooooooo Ah... Três... Dois... Uno... RIMO Com a do seu menino Só que agora sabe o rimo Se quer anima Você sabe que quer Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, hein, rapaziada? Tão junto, hein, só bora, só bora. Vai deixando o like e deixando o comentário que tá achando isso. Você fala muito, mas pouco você faz, você tá rodando na minha frente mesmo. Você tá achando, aí meu parceiro, que eu tô feidando. Eu já faço a rima, meu parceiro, você falou que é o prado, que cê é o inimigo. Aqui eu vou além, parceiro, você pode ser o bravo da norte. Só que lá na zona, seu otário, você não é ninguém. Meu caminho, você já sabe bem, se eu rima eu não tô sozinho. Porque eu já pisei no travo, já pisei no espinho. E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Pobinho. Que pacha que é bom, mas pra mim cê é safadão. Você acha que cê ganha, mas você não ganha não. E tem uma diferença, eu vou dizer. Que eu já dou mexiqueta dela, muito mais folgada que você. Eu quero ver o que vai fazer. Você sabe muito bem, com certeza vou diger. Já afrontei vários inimigos, eu não prendo pra você. Não tem como. Calma lá que eu tô somando, disparando. Veste o raro na tua cara, eu vou jogando. Sabe por quê? Você sabe, eu não falo de igual. Tá moleque lá da sul, cê quer flow de treco só. Vai tomar no cu, cê nunca andou na trincheira. Não é a mesma fita que andar na estribeira. Você tá de brincadeira. Cê tá ligado, eu vou te furar que nem uma peneira. A sensação de andar na trincheira. Nunca vai ser a mesma de caminhar pela esteira. Ô Dr. Pet, você tá de brincadeira. Eu sou pitbull, eu não ando de fosigueira. Eu não ando de fosigueira. Ô, 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 ô. Eu quero fazer porque eu sou. Eu deixo o Haldi ir embora, eu te mato só com uma rima. Só com uma frase eu quebro a sua autoestima. Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino. Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino. Se ele me tirou da jaula, como uma aula eu vou te botar no meu bolso. Pra você entender como funciona, é hora da janta, mas você vai virar o moço Eu falei que era pitbull, te vejo como um pedaço de osso Tentou me perecer, você empinou o nariz, e aí eu voei no seu pescoço 3, 2, 1, marra! Tô dopando na sua cara, eu tô chutando, sinceramente sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzilheira, então segura o queijo Pra ele não cair quando você viu Black rimando Sabe que agora eu vou dizer, não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na sua cara, você sabe de fato, eu vou pra quê Que queijo que caiu, você acha que meu queijo vai cair? Pra quem quer me desmerecer, eu te huminei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um flow, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te tenho na minha palma, você faz o pão, você canta em baladinha E aí minha música eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola o brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um faletal E o que eu faço, o otário, é natural Eu sou o que você não sou do pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Mas você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato na sua cara tipo um mano, uma bomba que é de gás Então não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você, pediu o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rima, quatro braços tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Gol! 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 Sabe que agora eu tô rimando? Sinceramente, pai, cê sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que nem mais se for desafio Eu vou te chamar, cê tô fudal Eu cresço, percebo que é um funeral Não atira direito no degrau Faço meu verso no instrumental Pra trabalhar eu tiro de farapau Nunca perco o endereço Sabe, mano, esse é meu preço Independente, boto minha vida no jogo Porque eu tô aqui, é desde o começo Eu passo perto do canto com Alexandre Impiris O papel de fazador é sem a dupla do arco-íris Ou não, não, tô uma turra bem divertida Hoje cê vai ser uma derrota bem colorida É a dupla do arco-íris, só na faixa de Gaza A eponem maldita é hora de voltar pra casa E as rimas tão contente, cê sabe que cê perde Independente, não ganha da gente O smurf é a smurfante Demorou, mas agora você é só um sequela Porque eu sou o peito que falta na aquarela Cê escutou o beat, a rima tá tranquila Nem diz que é mulher, tá caralho Ela não anda, ela desfila Muito obrigada, moleque, você é maravilhoso Ele é maravilhoso, cê sabe que agora, mano, escarrilho Você rima tão ruim que na batalha é um time que troca de filho Foi isso que agora, você tá me topa de cá Eu me preciso falar muita coisa que eu sou sua mãe, cê vai me respeitar É, tem que respeitar porque saímos improvisado Já quem tá gostando de você é o arrumado Entre Samuel, esse dinheiro foi rejeitado Eu sou o original e o otário foi adotado Querido, essa daqui vai ser a função Pelo seu rap improvisado, você não valeu a minha gestação Mas tudo bem, meu mano, cê sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho e ele vai ir mais bem mais A cara, você tá com a mancheira Até porque mano, o black, trouxe conteúdo Se ele tem tanto uma mancheira Decisei tomando, ele vai tomar um cascudo Ele é seu filho, mas não é improvisado Ensina esse moleque a fazer delineado É o jogo desse beat, pois você sabe que Dá pra partida, manda sem horrores Você não esganta mal no JP Veio do balde de lixo e vai parar no Jardim das Flores Essa é a fita, por isso que Agora os dois, olha então, o filho respeita É engraçado, você mexe com o meu filho Mas quando o Sirgamon ia se estirando, não é feita Não é porque é a gaguejada Eu acho que o seu filho cê tem que aprender Porque na verdade o mamãe te trocar um filho Ela nunca vai dar argumento pra debater E cê vai se fuder, independente mano Travaram, chamaram de playboy na caminhada Do black butter, vão derrubar minha mancheira Ele ia se fuder, porque ela nunca me grato Sabe que eu faço verso na hora de matar Se você falou que você vai me bater É a mãe que bate no filho ao invés de ensinar Então demorou, não tive amor em casa Não fui fazer na rua e eu não me contive Todo o amor que você não me deu em casa Busquei na batalha, todo o amor que eu nunca tive Por isso que, agora mano, eu vou mostrando que eu tenho meu conceito É diferente, eu não tive nenhum amor Só que na batalha eu te ensinei que é respeito A batalha de dupla, independente, cê não pode argumentar É levis que se tu tivesse, então argumenta sim A batalha de dupla deixava o black rimar Você mandou só uma, independente A moça que tá falando tá aquecendo o déjà vu Ô moça, deixa que eu vou passar o microfone Cê tenta lembrar que ela rima mais do que du Eu moro, vou sacara-me, eu tenho um proridente Tá até tio de Samuel Mas ainda toda ano não tente o amor Mas você já escutou a conclusão Por isso que eu creio que vocês na MC Cê não sou competente Se você tá coerente, sou filho da ilusão Então abraça a mim Vô, 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 vô Vem, vô Vem, vô, vô, vô Vem, vô, vô, vô Então agora é o Black Panther que rimou, rimado Zulusão, ele vai me dar um abraço, rimado Zulusão, eu não entendi, não vou te bater, não me atrapalho, me basta carai, pode dar um abraço aí, pega sua carência e vai pra casa do carai. Você fica agora na minha frente, você não é protetor, você fica pra carência pra caralho, não foi você que falou que você cresceu seu amor? Essa é a fita, vou fazer o mic pra ela, por isso que agora você é Nutella, sabe por que eu faço o mic pra uma mulher? Porque eu tô inspirando todas as minas na favela. 1, 2, 3, 2, 1, Fica! Componentes bons, chegamos na final, tô ligado, já escutem seus sons, sei que nem sempre é tudo igual, os moleque tem potencial, mas eu não vim pra elogiar nem passar pano, tá ligado, é final, e por isso mesmo, mano, sigo amassando. É, a final é final, então a gente faz no instrumental, dessa vez não vai ter calabante, porque hoje, mano, é quatro rugal, não sou flipeira, mas tá bacana, eu não faço flip sem skate, eu só vim rimar nessa semana, e despede a rima pra cacete. Uou, 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 uou? Quem não teve o console em casa jogou a ficha pela rua, sabe como que é, tem habilidade, sabe que o jogo também não é só seu, por isso mesmo, no fim do resumo, não adianta nada, a verdade é nu e crua, se você conta só com habilidade que é sua, oponente te fudeu, oponente te fudeu, sem console nós perdeu, porque nessa porra, mano, não tem que dar êxito, nessa porra quem dá eu? Só que eu jogo console, eu jogo PC, no fim das contas é sim, pois o PC é igual meu freestyle, ele pode travar, mas não vive sem mim. Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe por que cê apanha? Porque o Prado aqui tá na linha Cê acebe, cê arremete, um pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones tentando e assistindo A luta do Kabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Será que você gostou de me bater? Chegou a sua hora de apanhar Sem prazer, com certeza Você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entendam o jogo de hack E agora acabei com você, meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha, por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha Ele é um PC, você é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou formatar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema, rapaziada Melhor flow Punchline Bate e volta Qual batalha que você mais gostou, rapaziada? Várias punchlines Fatalities Flows Tudo aqui no canal Meu slogan Eu sou o HD rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração pelo apoio pelo cara Então não se esqueça Deixa o like Ativa o sininho E deixa nos comentários O que achou do vídeo Do tema E se inscreva aqui no canal Tamo junto É nóis Eu sou o HD aqui Falou E se inscreva no canal E se inscreva no canal